Vou conversar agora com a vereadora Vilma Rodrigues do PSC, que na tribuna da Câmara Municipal, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 7 de fevereiro, falou sobre o seu projeto que pretende implantar aqui no município a creche para os idosos. Vereadora, prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Fala pra gente um pouquinho sobre o seu discurso lá no plenário. O prazer é muito grande pra mim também estar aqui com vocês mais uma vez, participar aqui da TV Câmara e falar com todos vocês, porque na medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que não é só a criança que precisa de cuidado. O cuidado maior hoje, o abandono maior hoje aqui, não só em Anápolis, mas no Estado e em todo o país, é o idoso. A gente tem encontrado idosos, como eu falei com vocês aqui, como eu sempre falo, a gente tem encontrado alguns idosos em situação lamentável. Em situação que não é digna nem de bicho. E a gente percebe que o tempo passa igual para todo mundo. E a gente tem que perceber também que tipo de cidade que você vai querer quando você estiver na idade deles. E se a gente não quer enfrentar as mesmas dificuldades que eles enfrentam hoje, a gente tem que fazer alguma coisa. E por isso eu peço a ajuda de vocês, para que a gente possa viabilizar esse projeto de creche para o idoso, para que ele não perca, gente, o vínculo afetivo com a família. E hoje, grande dos nossos abrigos, grande parte dos idosos que estão lá já perderam esse vínculo. E quando se perde isso, se perde a vontade de viver. E se você perde a vontade de viver, a vida já não compensa mais. Então, essa é uma vontade que eu tenho há muitos anos. Já visitei as creches, já visitei duas creches que já funcionam há muito tempo. E lá nesse local, as pessoas, o idoso voltou a produzir, ele voltou a trabalhar. Então, isso é muito importante. Ele voltou a enxergar que a vida dele ainda não acabou. Que ele pode ainda, sim, ajudar na vida dos filhos. E por isso eu protocolizei, foi meu primeiro projeto. A gente tem já várias formas de viabilizar isso, porque eu sei que a gente enfrenta uma dificuldade financeira, não só municipal, mas de uma maneira geral. E todo projeto que a gente protocoliza, que a gente pede para que seja feito, a gente tem que também ter a responsabilidade de ver a viabilização financeira deste projeto. Então, eu penso que isso eu queria para mim na idade deles. Então, é para isso que eu vou trabalhar aqui, pelos idosos, pelas pessoas portadoras de deficiência. Porque aqui também a gente não tem uma lei que proteja essas pessoas. Que, na maioria, os meus portadores de deficiência é de deficiência mental. Então, não tem como eles procurar melhorar a situação deles próprios. Tem que alguém fazer isso. Eu tenho também, por eu, já protocolizei o projeto do câncer, para viabilizar aqui o atendimento prioritário para o portador dessa doença. Porque nós já temos uma lei federal, que é a lei dos 60 dias. Mas essa lei só protege o portador do câncer, depois que é constatado, com todos os exames, que ele realmente é portador dessa doença, para começar o tratamento. Mas ele enfrenta uma via cruz até aí. É difícil para se conseguir um exame, para que o diagnóstico seja confirmado. Então, ele espera aí, no mínimo, cinco meses, gente. Eu estou com um paciente agora, que há duas semanas aqui no gabinete, que ele conseguiu o exame. Mas tem cinco meses que ele está tentando esse exame. Tchau. 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 Tchau.